Vamos para mais uma notícia aqui do canal Fofocando de Tudo Fred, ele fala sobre a relação com Larissa, como vai ficar após o BBB Isso mesmo, gente, ontem, né, os dois se reencontraram ali na casa do reencontro E aí, Fred, né, ele reforçou como é que vai ser o futuro da relação dos dois Fred revela que entrou no programa sem a intenção de formar casal E que para ele, né, um relacionamento poderia atrapalhar o seu jogo Mas ele admite que teve uma boa troca com o Lari e que ele superou, né, a ideia inicial Ele disse, sempre tentei buscar ser o máximo coerente lá dentro Falou até brincando que a Larissa foi minha maior incoerência Porque eu deixei claro que não ficaria com ninguém Porque eu acho que poderia atrapalhar meu jogo Mas a partir do momento que vi a gente, que a gente tinha uma troca de jogo muito grande Que já estava rolando uma aproximação ali Aí eu entendi que naquele momento não interferia Acabou acontecendo Ainda estou na curiosidade para saber se fui eu que beijei ela Ou se foi ela que me beijou Foi no meio de uma festa A gente não lembra Já sobre, né, como vai ser o relacionamento dos dois aqui fora Se vai continuar ou não Fred, ele disse Eu preciso entender ainda como é que vai ser E aí, gente, o que é que vocês acham? Deixa aqui no comentário a opinião de vocês sobre isso O que é que o Fred disse aí de Lari Se você shippa um casal, se vocês querem que ele continue esse romance aqui fora E até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de tudo E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau